Música Boa tarde! Está no ar mais um Link Sebrae. No programa de hoje vamos falar sobre o Dia dos Pais e as oportunidades dos varejistas para aumentarem suas vendas. Música No próximo dia 13 de agosto é comemorado no Brasil o Dia dos Pais. Segundo a Fê Comércio, a expectativa é que haja um crescimento de 7% nas vendas este ano. Para comentar sobre esse assunto, estamos aqui com a analista do Sebrae, Marcelo Saldanha. Marcelo, boa tarde! Tudo bem? Tudo bem! Marcelo, com a proximidade do Dia dos Pais, como os lojistas devem se preparar? Bom, os lojistas devem se preparar, principalmente com a parte de demanda, para entender essa demanda, como que eles vão acatar, se precisam de mais funcionários, funcionário temporário, se eles precisam de mais estoque, qual a verba que eles têm para investir no marketing para a semana do Dia dos Pais, e principalmente na parte financeira, porque ele precisa se programar, para que não atrapalhe o fluxo de caixa dele. E em relação a promoções, Marcelo, é importante fazer promoções com uma data tão importante do comércio, né? Exatamente! A promoção é a parte fundamental para essa comunicação. O empresário deve principalmente usar as redes sociais para fazer isso, porque é um custo mais barato para ele e é uma comunicação mais amigável. Então, ele pode utilizar as redes sociais para fazer um concurso cultural, para engajar com os clientes, futuros clientes, pode fazer parcerias com outras empresas, oferecer brindes na compra de produtos, ingressos para teatro, cinema, ele pode buscar essas parcerias, e também montar kits ali especiais, né, para esse dia, né? Legal, Marcelo. E para aquelas pessoas que deixam para a última hora, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que deixam para comprar os presentes dos pais na última hora, na sexta, no sábado, o que os lojistas podem fazer para atrair esses consumidores? Bom, na última semana, para quem deixou para a última hora, é muito importante trabalhar na questão da escassez, né? A pessoa pode comprar determinados produtos com determinados descontos, até a data tal, com limite de horário. Isso faz com que a pessoa, ela sinta-se... Precisa correr ali para comprar. Então, precisa determinar uma data afim também para as campanhas promocionais. Legal, Marcelo. E como o Sebrae pode ajudar essas pessoas? Marcelo, o Sebrae tem algum produto? Quais são suas dicas para os consumidores agora, para o Dia dos Pais? Bom, a parte fundamental de qualquer promoção e qualquer semana comemorativa é entender o público. Então, o Sebrae tem uma live, né? Aliás, uma oficina que é disponibilizada chamada Ganho e Mercado, que trabalha todo o planejamento de marketing para o seu negócio. E para quem procura usar melhor as redes sociais, existe um curso à distância, que é Pequenas Empresas nas Redes Sociais, que é um curso gratuito. Legal, Marcelo. Muito obrigado pela presença. E hoje a gente fica por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, pode escrever nos comentários que a equipe do atendimento está de olho para responder. O link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigado. Tchau. Obrigado.